E aí? Vamos para mais um dia de leitura da Palavra de Deus? Este é o quinto dia de julho. Dedique este tempo para ouvir ao Senhor. Provérbios capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar ao simples prudência e aos moços conhecimento e bom ciso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Porque serão como o diadema gracioso em tua cabeça, e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Trajemos-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas. Porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. Na verdade é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas é labrada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para minha repreensão. Pois és que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos fareis saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me guirei na vossa perdição e zombarei, em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a voz aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará insegurança, e estará livre do temor do mal. Provérbios capítulo 2 Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz. Se coma prata a buscares, e coma tesouros escondidos a procurares. Então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Para que guardem as veredas do juízo, ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração, e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Para te afastar do mau caminho, e do homem que fala coisas perversas. Dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos escusos. Que se alegram de fazer mal, e folgam com as perversidades dos maus. Cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos. Para te afastar da mulher estranha, sim da estranha que lisonjeia com suas palavras. Que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Para andares pelos caminhos dos bons, e te conservares nas veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Provérbios capítulo 3 Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago, e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te anoges da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retém. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Deus, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Porque serão vida para a tua alma, e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai, e volta amanhã que toda areia, se já o tens contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Esta foi a nossa leitura. Agora te convido a ouvir o devocional de hoje, clique aí na tela, e deixe Deus falar ao seu coração através dessa mensagem.